Segunda eu te vejo, terça te amo também, Quarta estou com saudade, quinta lembro meu bem, Sexta fico doente, sábado pra morrer, Domingo vou em sua casa, pra ficar com você, Segunda te vejo, terça te amo também, Quarta estou com saudade, quinta lembro meu bem, Sexta fico doente, sábado pra morrer, Domingo vou em sua casa, pra ficar com você, Fico doente, se eu não te ver todo dia, Você é minha paz, é a minha alegria, Tempo é pouco pra gente, você tem que entender, Quero te ter todo dia, Quero te ter todo dia, Eu vou em sua casa, pra ficar com você, Sexta fico doente, sábado pra morrer, Domingo vou em sua casa, pra ficar com você, Fico doente, se eu não te ver todo dia, Você é minha paz, é a minha alegria, Tempo é pouco pra gente, você tem que entender, Quero te ter todo dia, Eu vou voltar pra você Fico doente se não te ver todo dia Você é a minha paz, é a minha alegria Tempo é pouco pra gente, você tem que entender Quero te ter todo dia Eu vou voltar pra você Eu vou casar com você Bacana, bacana, bacana pessoal Paulo Amado, o Romântico Sem Fronteiras Em 2020, pedido do nosso amigo Frank José Que é da Norte Music, vocês estão vendo ali o símbolo Norte Music é uma gravadora aí Que está aí junto com Frank José e Gilvan Que é o GN Pisadinha Tamo junto aí e tamo com a promoção aí Se os cantores da Norte Music e o Paulo Amado já estão concorrendo Fizer atingir 50 mil visualizações aqui Vai ter o seu disco de ouro Bacana, personalizado Opa, passando avião em Guarulhos Personalizado, como diz minha amiga Virginia Lully E é o seguinte, vai ser no quadro, bacana E se tiver 100 mil visualizações aqui Não importa o tempo, tá? Pode ser seis meses e tal Se der duplo, vai ter duplo Se der 100 mil, vai ser disco de ouro Duplo, num quadro bacana, negócio bacana Vocês vão ver em breve Paulo Amado já está concorrendo Abraço também ao pessoal do Brega O pessoal do canal Nostálgico E também o Rony de Souza Parceiro também aqui do canal Tamo junto aí com a Norte Music Manda um abraço aí Virginia Lully, a de estúdio Pessoal que está sempre na nossa live Falar nisso, na live 5 mil visualizações e até 30 dias Vai ter uma live com o CD completo do Paulo Amado aí Beleza? É só vocês compartilhar aí Aí o disco de ouro é depois Primeiro a carreta na live Bacana, com 5 mil visualizações Tamo junto, vamos soltar o som aí Tamo saindo aqui de Souza, a ilha de Fortaleza Nós estamos indo pra Fortaleza, beleza? Solta o som aí, Carlão Bacana Abraço a todos Daí me apareceu uma cigana Me falou do meu passado Ela falou que ela iria me deixar Ela falou que o meu mundo vai mudar Hoje estou aqui sozinho Sem você Na solidão Hoje estou aqui sozinho Sem você Na solidão Eu vejo os casais Andando abraçados Eu penso que sou eu Com você O que eu vou fazer Sem você Eu não sei viver Vivendo a sua vida Pra te fazer feliz Penso muito em você O que eu vou fazer Meu corpo pede bis Penso muito em você O que eu vou fazer Eu posso até morrer Vivendo a sua vida Pra te fazer feliz Penso muito em você O que eu vou fazer O que eu vou fazer Meu corpo pede bis Penso muito em você O que eu vou fazer Eu posso até morrer Vivendo a sua vida Pra te fazer feliz Penso muito em você Penso muito em você O que eu vou fazer O que eu vou fazer Meu corpo pede bis Penso muito em você O que eu vou fazer Eu posso até morrer Eu quero ser feliz Eu quero saber Eu quero saber Como vai você Sob sua vida Eu quero reviver A vida com você Minha flor querida Eu quero saber Eu quero reviver Tanto tempo já passou Tanto tempo já passou E eu aqui Nessa solidão Esqueça o tempo passado Volta pros meus braços Volta pros meus braços Querida A minha própria vida Eu quero te amar Não Não me deixe meu amor Tanto tempo já passou Tanto tempo já passou Tanto tempo já passou Volta pros meus braços Volta pros meus braços Estou a te esperar Você é minha paixão preferida Eu quero te amar Esqueça o tempo passado Esqueça o tempo passado Volta pros meus braços Volta pros meus braços Estou a te esperar Você é minha paixão preferida A minha própria vida Eu quero te amar Estou ligando pra dizer Que estou louco por você Eu estou apaixonado Minha vida sem você O meu mundo é tão deserto Não consigo te esquecer Minha vida sem sentido Minha vida sem sentido Meu amor corro o perigo De um dia te perder Eu estou apaixonado Estou descontrolado Só pensando em você Se você ainda me ama Vem pra minha cama Eu preciso de você Cadê você? Cadê você? Cadê você? Me diga agora Que não me esqueceu Seu corpo ainda é meu Meu coração implora Cadê você? Cadê você? Cadê você? Quem me ama de verdade É minha felicidade E é minha felicidade Que está de volta Minha vida sem sentido Meu amor corre o perigo De um dia te perder Eu estou apaixonado Estou descontrolado Só pensando em você Se você ainda me ama Vem pra minha cama Eu preciso de você Cadê você? Cadê você? Me diga agora Que não me esqueceu Seu corpo ainda é meu Meu coração implora Cadê você? Cadê você? Me diga agora Quem me ama de verdade É sua felicidade É sua felicidade Que está de volta Que me ama de verdade É sua felicidade Que está de volta Isso aí pessoal É isso aí O Paulo Amado Romântico Sem Fronteiras Com o Nortemusic É o Camp Nou Na Nortemusic É isso aí pessoal Aguardando 5 mil visualizações Pra gente fazer a carreta Uma live Completinha Hoje só foi 16 minutos Na live é 60 Valeu oi